Vem aí! Quarto aniversário da Igreja Canaã de Cascavel, dias 27, 28 e 29 de setembro. E olha só quem vai estar conosco louvando a Deus! Marquinhos Gomes! Um dos maiores nomes da música evangélica do Brasil. Marquinhos Gomes! Meu Deus nunca falha e nunca falhou Presença confirmada do grande homem de Deus, pastor Gessé Gomes. Quarto aniversário da Igreja Canaã de Cascavel, dia 27, grande carreata pelas ruas da cidade e noite de louvor com Paulinho Macedo e banda. Dia 28, noite de louvor e adoração com Marquinhos Gomes, pregação da palavra de Deus com pastor Gessé Gomes. Dia 29, noite de encerramento com a cantora Michele Alves e pregação da palavra de Deus com o evangelista Evandro Paulino. Quarto aniversário da Igreja Canaã de Cascavel, dias 27, 28 e 29. Apoio, TV da gente, realização. Igreja Canaã de Cascavel, vivendo a promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tem a fé, a fé de Abraão.